Isso aí, nação rubro-negra! Aquele forte abraço revira a volta em negócio do Flamengo. Eu vou trazer detalhes importantes dentro de poucos instantes para vocês que me acompanham. Atacante é cobiçado por clube da Série A e pode deixar o Flamengo. Excelente notícia, tudo isso e muito mais a partir de agora. Aqui no meu, no seu, no nosso canal Gustavo Henrique dando choque. Muito obrigado pelo carinho de você que me acompanha, que está aqui sempre, que está chegando agora. Vem comigo que o choque está sempre ligado acompanhando o Mengão em tudo o que acontece. Aciona o sino da notificação para todos os vídeos. Inscreva-se aqui embaixo no botãozinho vermelho e vem comigo nação rubro-negra. Chega com tudo que eu vou dizer para vocês. Tem muita coisa. Você que está querendo arrumar um dinheiro, tem um pecatório. Poxa, está demorando para o governo pagar meu pecatório. Eu tenho a solução. Manda um recado, uma mensagem para a gente no zap que eu vou te encaminhar para a solução dos seus problemas. Dinheiro em 48 horas para quem tem o pecatório e quer negociar é o 21-99-381-1284. Não pegou? Vou repetir. 21-99-381-1284. Você entra em contato. Hoje pela manhã, no Ninho do Urubu, treinamento aberto. Minha parceira Betânia estava lá para trazer todos os detalhes. Hoje foi um dia complicado para mim. Choquinho não estava bem. Fiquei quatro horas no Quinta Dó aqui em São Cristóvão, na Norte do Rio de Janeiro. Mas, graças a Deus, não foi constatada pneumonia no garoto. Ele realizou exame de raio-x. Ficou furibundo da vida. Eram dois homens segurando o Choquinho. Mesmo muito pequenininho, o garoto dá trabalho. Mas, graças a Deus, apesar das quatro horas lá, está tudo bem. Choquinho está medicado. E está tudo certinho com o meu parceiro Choquinho. E, quanto isso, o Flamengo treinava com as ausências de Gabigol e Arrascaeta. Representação é aquilo, né, gente? Quem tem algum tipo de problema muscular, de dor, de incômodo, acaba ficando fora. Isso aí é algo absolutamente normal. Entretanto, Betânia trouxe imagens interessantes. E o tema da excelente notícia que eu trago para vocês, que eu prometi, é exatamente em cima da recuperação do Bruno Henrique. É impressionante. Parece que o jogador está novinho, fora, pronto para voltar a atuar. E isso aí é muito bom para todos nós. Então, a reapresentação do elenco do Flamengo com todos os detalhes do Ninho do Ibu, você acompanha a partir de agora. Bota na tela as imagens aí. Fala, Choque. Diretamente aqui do Ninho do Urubu, onde o Flamengo se reapresentou depois de três dias de folga. E agora deu início a preparação para a grande final do Campeonato Carioca contra o Fluminense no próximo sábado, dia 1º, 8h30 da noite, no Maracanã. Neste momento, Gabigol e Arrascaeta não estão aqui no campo. Gabigol está na academia e Arrascaeta fazendo tratamento contra o Clubs. E agora vamos com tudo em busca do primeiro título da temporada. Vitor Pereira, antes de começar o trabalho com a bola, conversou com os jogadores, deu aquela motivação a mais. Bruno Henrique está voltando de lesão, está no campo também, junto com os jogadores. E agora é isso, em busca do primeiro título da temporada. Vamos com tudo. Título importante, um clássico importante contra o nosso maior rival estadual, que é o Fluminense, que vem numa sequência boa. então muito trabalho a ser feito aqui no Ninho do Urubu durante a semana. Neste momento, rolando aquele bobinho clássico entre os jogadores, com aquecimento inicial, os goleiros trabalhando ali no fundo. E é isso, a sequência de Vitor Pereira no Flamengo, que está indo com um trabalho bem conturbado nesse início. Então o Flamengo vem de muita pressão, é um título importante a ser conquistado. Lembrando que o Flamengo está na sua quinta final consecutiva, de Campeonato Carioca. Ano passado, perdeu justamente para o Fluminense. Então é um clima mesmo de otimismo aqui no Ninho para essa primeira conquista de título do homem. Lembrando que o Flamengo e o Fluminense jogam no sábado, dia primeiro, e o Fluminense entre os dois... Viram só? Bacana, né? Material de conteúdo bem bacana, material de qualidade, material bem legal, valeu, Betânia, arrebentou. Trouxe todas as informações aí do Flamengo, mostrou tudo para a gente, todos os detalhes. Olha só, tem atacante que pode sair do Flamengo. Ele vem se esforçando para dar certo no Rubro Negro. vem treinando de folga, ele vem fazendo de tudo. Eu estou falando do atacante marinho. O Bahia estava de olho, procurou o jogador, fizeram um acerto, fizeram um acordo e acabaram não chegando a lugar nenhum. O jogador não aceitava algumas situações inerentes ao contrato e tudo ficou difícil. Agora, agora, a novidade da vez é o seguinte, é o voivoda técnico do Fortaleza que pediu a contratação do Marinho. O Fortaleza hoje está muito mais equilibrado do que o Bahia, né? Então, vamos aguardar a cena dos próximos capítulos para a gente ver o que é que pode acontecer. Será que ele vai para lá? Será que não vai? Bom, o Flamengo não menospreza o Marinho, mas entende que se chegar a uma proposta vantajosa, o atleta pode ser negociado. Então, vamos aguardar a cena dos próximos capítulos para a gente saber como é que vai ficar a situação envolvendo o atleta. Vamos aguardar. O Marinho vem treinando, vem treinando bem as informações que eu tenho. Então, vamos aguardar o Marinho. Olha só, revira a volta em negócios. Na verdade, em negócios. E o primeiro eu já vou contar logo para vocês. O Richard Rio, jogador do Flamengo, estava aí para ir para o Palmeiras. O Guarani em cima da hora aos 49, falou, ó, ou paga 6 milhões ou não leva o cara. Palmeiras achou caro, está conversando daqui, está conversando de lá, dificultou o negócio. Agora, a principal reviravolta que eu tenho para trazer para vocês é com relação ao Ângelo. Jogador que o Flamengo negociou, 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 negociou e não acertou. Tentou de tudo e não conseguiu. o Flamengo ele mantém ou mantinha ainda uma esperança de que o atleta pudesse vir para o Flamengo. Porque o que o jogador pediu o Flamengo ofereceu, essa que é a verdade. O Santos aceitou. Do outro lado, um dos representantes do atleta não queria, botou pressão, a representante do jogador a mesma coisa, acabou dando. Uma confusão danada e o Marinho foi para o escambau. Marinho babou, ou o Ângelo babou. Aí, agora, qual é a reviravolta? É que o Bertolucci acabou de assinar com o Garoto. O Garoto se desfez da advogada e do representante e fechou com o Bertolucci. E você sabe que hoje você fechar com o Bertolucci significa que o teu caminho e as tuas portas para a Europa podem estar mais abertas do que você imagina. Então, assim, vamos aguardar a cena dos próximos capítulos porque eu vejo aí duas situações. O Bertolucci tem uma relação muito boa com o Marcos Braz, mas, porém, tem também com clubes europeus. A janela do meio do ano está chegando. É evidente que a possibilidade do Ângelo ser negociado para o exterior é maior do que ele ficar no futebol brasileiro. Mas, nada impede do jogador por ser ainda muito jovem, ter apenas 18 anos, existir uma negociação com o empréstimo ao Flamengo para que ele possa amadurecer mais como jogador aqui no futebol brasileiro antes de ir para a Europa. Então, temos que aguardar essa reviravolta, na minha visão, acabou sendo boa para o Flamengo, mesmo que exista o interesse do Bertolucci em levar o jogador para a Europa. eu acho que numa dessa pode pintar o jogador no Flamengo por empréstimo. Então, vamos aguardar para ver a cena dos próximos capítulos, vamos torcer para que tudo possa dar certo, vamos torcer para que o Flamengo possa chegar de forma efetiva, de forma muito forte e consiga ir com uma situação positiva no sentido de acertar com o jogador. Então, é isso. Amanhã eu volto com muito mais Domingão só para vocês.